Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Adalto. Eu sou a Lorena e eu vou contar pra você agora, gente, o verdadeiro motivo das férias do Arthur Aguiar, do afastamento dele das redes sociais, gente. Foi férias? Foi afastamento? É trabalho? O que que tá acontecendo? Vou contar tudo pra vocês aqui agora, gente, olha só. O Léo Dias, do site Metrópolis, ele falou o seguinte, gente, ele preparou uma matéria e eu vou ler essa matéria dele pra vocês agora e a gente já conversa mais um pouquinho sobre o assunto. O que há por trás do afastamento de Arthur Aguiar das redes sociais? Então vamos lá, gente. Conforme Léo Dias publicou com exclusividade, o Arthur Aguiar entrou no período de recesso das redes sociais para focar no seu profissional e lado pessoal após três meses de confinamento no BBB22. O ator e cantor passará os próximos dias em Recife e, inclusive, ele viajou, gente, olha, com a esposa Mayra Cardi, com a filha Sofia, duas babás, além da sua assessoria de imprensa e o seu videomaker pessoal. O que tá por trás dessa ideia de se esconder do público logo agora que ele faturou um milhão e meio de reais que soma quase 15 milhões de seguidores no Instagram e não sai da boca do povo. Simples, essa viagem servirá de descanso para um retorno ainda maior. No próximo dia 24 de maio, Arthur tem na agenda a gravação de um projeto que envolve a parceria com Matheus e Cauã, Matheus Fernandes e Sorriso Maruco. O campeão também se prepara para estrear a sua turnê nacional. A altura guiar, forte como nunca. Por isso, preciso desse tempo aqui para alinhar tudo com a minha equipe e com o meu empresário, Pedro Mota, revelou o cantor à coluna do Léo Dias. Estava morrendo de saudade da minha família. Falei muito tempo lá dentro do programa que nunca mais quero me afastar delas. Onde for, eu quero levar minha família. Me sinto muito privilegiado em poder viajar com todos e poder fazer o que eu amo. A Mayra já tinha fechado a minha agenda para essa viagem antes de eu sair da casa para eu poder descansar um pouco, aproveitar esses dias com elas e já me preparar para os próximos compromissos profissionais. Esse recesso das redes sociais será de grande efeito para Mayra também. Mayra ficou responsável por boa parte da estratégia de imagem de Arthur enquanto ele estava confinado e foi vítima de ameaças e recentemente esteve inclusive no hospital para tratar um problema de saúde da filha. As férias em Recife serão também uma forma de deixar a família mais unida. Sou mãe e sei o quanto uma criança tem energia, exige e precisa muito de nós. Quando viajo com meus funcionários, quero que eles sejam felizes também. Precisa ser prazeroso para todos. Deixei minhas empresas durante esses quatro meses para viver a carreira do Arthur e agora tenho muita coisa para resolver. Como vou passar o dia trabalhando, não seria justo deixar minha babá sozinha com a Sofia, então trouxe duas. Dessa forma elas podem ter tranquilidade na viagem, almoçar tranquila, tomar café e se divertir também. Amo ver gente feliz. Quero que minha filha se cerque de pessoas felizes. Ela precisa aprender a importância de tratar bem as pessoas e é com o exemplo que se ensina. Se eu não pudesse tudo bem, mas posso. Então é o mínimo. Então é o mínimo que ela pode fazer, né gente? Está aí viajando, tiraram umas férias. Na verdade, Maíra está de férias. Sofia está de férias, né? O Arthur está trabalhando. A Maíra também, gente, a gente sabe que ela não para, né? Ela deve estar alternando aí entre férias e trabalho. E o Arthur está se preparando para a turnê, né? A Arthur é guiar forte como nunca. Vai ser uma turnê nacional. Então, dê uma paradinha agora e vai voltar, né? Como ele mesmo disse, tá? Tassi deu uma pausa para quê? Para um retorno ainda maior. E a gente vai estar aqui, vai estar aguardando, vai estar conferindo tudo. E eu vou estar aqui todos os dias contando tudo para você, tá? Então é simples. Inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like para você ficar por dentro de todas as novidades e de tudo o que está acontecendo. A qualquer momento eu volto com mais notícias e mais novidades para você. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho